Os Estados Unidos mataram Ayman al-Zawahiri, chefe da Al-Qaeda, em um ataque com drones no Afeganistão. Considerado o cérebro por trás dos atentados de 11 de setembro de 2001, que deixaram quase 3 mil mortos em Nova Iorque, Zawahiri assumiu a liderança da organização terrorista depois da morte de Osama Bin Laden em 2011. A operação, realizada no último fim de semana, foi confirmada nesta segunda-feira pelo presidente americano, Joe Biden. Para as famílias que perderam pais e mães, maridos, esposas, filhos e filhas, irmãos e irmãs, amigos e colegas de trabalho naquele dia de setembro, espero que essa ação decisiva traga mais um grau de encerramento. De acordo com um funcionário do governo americano, não houve vítimas civis na investida contra o líder da Al-Qaeda. Depois de procurar incansavelmente Zawahiri por anos sobre as administrações Bush, Obama e Trump, nossa inteligência localizou Zawahiri no início do ano. Ele havia se mudado para o centro de Cabul para se reunir com membros de sua família. Depois de considerar cuidadosamente as evidências claras e convincentes de sua localização, autorizei um ataque de precisão que o removeria do campo de batalha de uma vez por todas. O egípcio de 72 anos era um dos terroristas mais procurados no mundo pelos Estados Unidos, que oferecia 25 milhões de dólares em recompensa por qualquer informação que levasse à sua prisão ou condenação. Legenda por Sônia Ruberti